Lequen tá me traindo? Tá bem boa, né? Será que tá maravilhosa? Eu acho que vocês deveriam entrar também. Tá gelada? Não, vou aproveitar o solzinho. Na verdade, eu acho que vou botar um biquíni pra entrar nessa piscina. Tá tão gostoso! Ai, eu não consigo mesmo. Mas então tu entra, eu vou ficar olhando mesmo. Tá muito gostoso. Quem vai fazer pudimzinho? Vamos lá pegar uma bala. Ai, eu vou ligar a fonte. Eu vou pegar uma bala. O que que é aquilo? Mas o que que é isso? É uma carta? Mas não tem ninguém aqui? Quem será que mandou isso? A Lequina, meu amor? A Lequina, meu amor? Mas que bobagem é essa? A Lequina tá me traindo? Docinho! Eu não acredito! Eu tenho certeza que a hora que as cartas... A Lequina! A Lequina! Aqui tem isso! Foi, potezinho! Você tem algo pra me contar? Eu não! Como assim? E o que que significa isso? Mas o que é isso? Uma cartinha pra mim? Uma cartinha boa! Lê pra você ver! O que? Ai, que romântico! A Lequina! A Lequina tá bravo! Não, mas calma! Olha a cara dele! Lê! A Lequina, meu amor! Ai, eu sou teu amor mesmo! A Lequina, meu amor! Te escrevo com muito amor para te dizer que estou de volta! Muito ansiosa pra te ver! O que? Estou de volta, mas tu tá aqui! Não sou eu! O teu docinho de co... O teu docinho de coco! De volta na sua vida! O amor, seu docinho! Quero te ver! Te espero! No local de sempre! Você sabe aonde! Ai, docinho de coco! Quem é esse docinho de coco? Ai, pudimzinho! Eu não acredito! Como assim ele voltou? Docinho de coco! Quem é esse docinho de coco, A Lequina? Isso vai trazer muita confusão! Explica! Então, A Lequina, explica pra ele logo! E pra mim também, que eu não tô entendendo nada! Eu vou explicar tudo! Ai, é um ex-namorado meu! Ai, não! Vamos sair daqui! Vamos lá pra frente! Vamos lá no balanço! Com calma! Vai ter muito sol! Vem pra aqui! Explica direitinho, A Lequina! Senta aí! Calma, Coringa! Vai dar tudo certo! A Lequina tem alguma explicação! Vocês tem que ter paciência! Eu vou explicar tudinho pra vocês! Então fala! Então conta! Ai, então! Antes de eu te conhecer, Pudinzinho, eu tive um namorado! E é essa pessoa aqui que me mandou essa carta! Só ainda não consigo entender como ele descobriu onde eu morava! É verdade! Uma pessoa do meu passado! Eu nunca imaginei que ele ia aparecer assim do nada! Mas quem é ele? Ai, ele nem imagina ainda que a gente tá junto! Mas quem é essa pessoa? Ele é um ex-namorado! Um ex-namorado! Ex-namorado, Lequina! Eu tô ficando ansiosa porque se ele descobriu a casa dos Mega Loucos é perigoso pra todas as crianças e pra nós também! É! A gente precisa saber quem realmente é essa pessoa! É verdade! E eu acho perigoso mesmo porque ele tá marcando um encontro, né? E o nosso término foi exatamente por isso! Ele era bonzinho quando tava comigo! Depois que a gente terminou, ele tava muito do mal! Mas quem é? Tô dizendo que ele é do mal! Então... Viu, Coralá? Eu vou falar, eu vou falar! É o irmão da Harley Quinn! Irmão da Harley Quinn? Mas o irmão da Harley Quinn... É? Ele é teu irmão! Vocês são irmãs! É o que eu ia dizer! São todos irmãos! Ah! Eu vou ter que revelar outro segredo! Ele não é meu irmão! Ah! Lequina, quem tu era? Que que é isso? Cheio de segredos! Eu nunca imaginei que meu passado ia vir à tona! E agora eu vou ter que explicar tudo! A Harley Quinn não é minha irmã de verdade! Meu papai e minha mãe criaram ela! Eu não entendi mais nada! E ele é um irmão de verdade dela! De sangue! E ela não é minha irmã de sangue! É só de criação! Por isso que ela tem tanta inveja de mim! E quer pegar a Alice e se transformar do mal a todo custo! Sim, porque ela sempre achou que meu papai e minha mãe me davam mais atenção do que dava atenção pra ela! E esses dois? A Harley Quinn e o irmão Galo realmente são ruins! São maus! São! Ele não era! Depois que ele começou a conviver mais com ela ele ficou assim! Então eu larguei ele e não quis mais namorar com ele! E por que será que ele quer te ver? Depois eu conheci o pudimzinho! Não sei o que ele tá querendo! E esse aí é o docinho de coco! Ai, eu tô com muito medo de ir nesse encontro! Eu não quero ir! Não! Mas tu precisa ir! A gente precisa ir pra saber! A gente precisa armá-lo! Eu preciso pensar! Eu preciso pensar e botar minha cabeça num lugar porque eu nunca imaginava que ia acontecer isso! Eu quero ficar sozinha! Ah, quanta confusão! Quanta confusão e quanta mentira! Quanta descoberta num dia só, hein? É, minha cabeça tá doendo! Tá, vamos dar um tempo pra Alequina! Não fica chateado com ela! Deixa! Tudo tem uma explicação! Vamos esperar! Ah! Alequina! Ah! Não posso te deixar ir assim! Eu tô pensando, tentando entender tudo o que tá acontecendo! Eu vim aqui pra te ajudar a pensar! E olha só! Pensa bem! Como tu me disse esse irmão da Harley Quinn? Ele é irmão da Ale... Sim! Ele é irmão dela de verdade! Tem certeza? Tem, absoluta! Então ele é coisa ruim igual a ela, Alequina! Pensa bem! Por isso mesmo! Por isso que eu não quero ir nesse encontro! Vai saber o que pode acontecer! Tá! E nem me interessa o que ele quer também! Calma! Se ele resolver juntar com a Harley Quinn, não vai ser bom pra nós! A gente tem que proteger as crianças! Então, tu tem que fazer de conta que você tá do lado dele! Pra ele achar que tu tá do lado dele! E falar tudo o que ele tem que falar! Aí ele vai vomitar ali tudo o que ele tem! Pra saber o que realmente ele quer! Porque ele descobriu a nossa casa! Dos mega loucos! E aqui estão todas as crianças! Bom! Então eu acho que eu vou nesse encontro! Vai louco! Eu vou tentar tirar dele o que ele quer saber! O que ele tá fazendo aqui, né? Porque ele voltou e tá vindo atrás de mim! Ah! Se ele voltou, ele quer alguma coisa! Vai logo! Bom! Ai, desculpe a sorte, Valéria! Tá bom! Convente seus pudimzinhos pra ele! Qualquer coisa! Pela nossa família! Tá bom! Vem e liga! Tá! Ai, Coringa! O que que é? Ela tá indo! Ela tá indo atrás do irmão da Harley Quinn! Eu vou junto! Eu vou junto! Não! Tu não pode ir! Não pode deixar ela! Mas eu vou ficar escondido! Eu não vou deixar que ele faça alguma coisa pra ela! Vai ficar de cocaio! Tá! Eu também acho melhor! Então eu vou ter que ir junto, né? Eu não vou porque eu tô com ciúme! Eu vou porque eu vou cuidar dela! Não! Tá! Tu tem que proteger ela! Rápido! Vamos! Vamos logo! Ai, cheguei! É aqui! Aqui que a gente sempre se encontrava! Nessa árvore! Nossos encontros eram todos aqui! E eu espero que ele chegue logo! Tô tão ansiosa pra saber o que que ele quer! Olha aqui! Ai, não acredito! Finalmente eu te encontrei! Ai, é tu mesmo! Não! Mas por que que tu veio atrás de mim? O que que tá acontecendo? Agora eu voltei! Eu voltei pra cidade! E você vai ficar comigo novamente! Não! Claro que não! Muito tempo já se passou! E agora eu sou comprometida! O que tinha pra gente viver, a gente já viveu! Não! Você vai voltar pra mim! Ou pelo bem ou pelo mal! Não! Não acredito! Por que tu tá assim? Tu era tão bonzinho antes! Agora tu tá tão malvado! Tu não tem que ser que nem a Harley Quinn! Tu tem que ser do bem! Eu nunca vou ser do bem! Como que não? Tu era uma pessoa tão boa antes! Volta a ser que nem antes! Pelo menos a gente pode ser amigo! Se você não voltar pra mim, eu vou acabar com toda a sua família! Com as suas filhas! E principalmente aquele Coringa! Ai, eu não acredito! Tu não vai ter coragem de fazer isso! Todo esse tempo já se passou! Tu não tem que voltar e querer atrapalhar a minha vida! A gente não vai deixar de fazer isso! Aguarde! Não acredito! Vai embora! Volta pra onde tu veio! Tu não tem que estar aqui! Ai, eu não acredito! Ele vai infernizar a minha vida agora! Ele tem que ir embora! Tem que ir embora! Não sei porque ele apareceu! Não acredito! Alequina! A gente tava aqui! A gente seguiu e viu tudo! Ai, ainda bem que vocês viram! Ele te machucou? O que que ele fez? Não, não! Ele não fez nada! Ele só falou coisas ruins! Ele é muito malvado ainda! Ai, eu vi! Eu vi tudo! Ele vai incomodar bastante a gente! Eu vi! Eu não deixei o Coringa! A gente vai ter que ficar bem preparado! Eu não deixei o Coringa atacar! Porque senão ia dar! Não, não! Ia botar todo o nosso plano por água abaixo! E não pode acontecer! A gente tem que armar um grande plano! E junto com o Luke! A gente não pode ficar sozinho! Mas ela tá escondendo alguma coisa? Sim! Não tem mais nada pra esconder! Eu já falei tudo! Agora a gente tem que ficar juntos! E fortes! Pra se preparar! Sim! Porque vai vir coisa forte por aí! Eu vi que ele tava ameaçando a Alequina! E a gente não vai deixar! Como é que eu pego ele? Ai, calma! No momento certo! Sozinho não vai! É verdade! Então a gente vai armar um grande plano! E vai dar tudo certo! Sim! A gente tem que falar pro Luke direitinho! O que tá realmente acontecendo! Ah, então tá! A gente precisa sair daqui logo! Vamos lá! Antes que a gente caia em uma grande arapuca! Como ele volte aqui! Veja nós tudo junto! Não! Jamais! Então vamos lá! Então Megas! Já vou deixando muito like! Se inscrevam no canal! E compartilhem com todos os seus amigos! E todas as suas amigas! Mega Loucos! Ativar! Tchau! 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 Tchau!